12 horas e 13 minutos, estamos de volta e você que está do outro lado, presta atenção nessa dica que eu tenho para dar para você. Na realidade quem vai te dar a dica é o Valdir do Hipermenu. Olá Márcia, estamos de volta com um assunto que interessa a todos que tem diabetes. A você que é pré-diabético e atenção, você que ainda não sabe que tem diabetes, mas está acima do peso, vem percebendo alguma coisa de diferente, ouça o que vai dizer o seu Roberto. O seu Roberto não sabia que tinha diabetes, veja ele falando. Eu não sabia que também eu tinha diabetes, quando cheguei lá no hospital para fazer os exames, foi comprovado que eu estava com 470, aí eu assistindo o comercial que estava passando na televisão, aí eu tomei por curiosidade mesmo, hoje está em 110, 110 a diabetes, a minha pressão ficou normal, graças a Deus, o peso hoje eu estou com 102 quilos, eu estava pesando 126 quilos. Se você descobriu recentemente que tem diabetes, faça como o Roberto, comece a tomar Hipermenu, ele melhora a taxa da diabetes, você ganha saúde e qualidade de vida, compre ele agora. A nossa loja fica na Floriano Peixoto, 215 no centro de Manaus, ou pelo telefone é só ligar, 99430-4646, 99430-4646, Márcia. Obrigada, Valdir, obrigada, Valdir, deixa eu mandar um beijo muito especial, um beijo peixinho, coração explode, porque é assim que foi pedido para a Regina lá do Morro da Liberdade, e um beijo também para a Mildi, que está fazendo 66 anos de idade, vou mandar um beijo peixinho, coração explode para você também, tá Mildi? Mildi, sinta-se beijada, 66 anos não é para qualquer um não, olha gente, 12 horas e 15 minutos, chegou o momento, chegou aquela hora que a gente vai ver a transformação, vai ver como é que foi o terminal, vai ver como é que foi tudo no nosso Agora Toshiki. E eu já estou aqui com o Jean, que está desde o início do programa aqui, já fazendo aqueles teasers, mostrando para a gente aqui, no momento mais esperado, e mostrando um pouquinho do que a gente vai ver agora, porque olha só, a Priscila Gama estava com ele ontem lá no Terminal 3, e ela fez toda uma reportagem para poder trazer para a gente a transformação da Rayana, vamos assistir Jean? Vamos assistir, foi no BT. Foi aí. Estamos de volta, logo que saímos do Terminal 3 ali na Cidade Nova, na zona norte da capital, nós escolhemos, entre as participantes do Agora Toshiki, uma foi selecionada para participar do quadro de transformação, e a selecionada foi a Rayane Soares, ela que faz aí o curso de odontologia, é universitária, né Rayane? Você esperava ser selecionada? Não esperava. Foi uma mulher de sorte, né Rayane Soares? Estava saindo da faculdade? Estava indo para casa já, aí cheguei lá, me deparei com o Jonathan, né? Que é o nosso produtor? Ele falou, bora participar, falei não, não. Aí ele ia embora, eu fiquei com vergonha, mas depois eu fiquei calma, aí acertei e acabei ganhando. Agora Jean, fala para a gente como é que foi você avaliar ela ali, ela foi pega de surpresa, mas ela pontuou legal. Ela pontuou e ela está dentro dos nossos padrões, né? Para ter essa transformação. Ela está disposta a mudar de cor, vocês estão vendo ela loira, ninguém sabe se ela vai estar morena, ruiva ou mais loira. Então vai estar na mão do responsável, que é o João Paulo Mecab, que vai dar essa transformação impecável para ela. E agora nós vamos entrar na loja para escolher o look. Estamos chegando aqui, então, na loja Antonellas, que fica aqui no Parque 10. E nós vamos falar com a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Com você? A Vanessa Simplício, né? A proprietária da loja. Vanessa, então você está recebendo aí a Raiane. Bom, bem-vindos. Tem também o Jean, que vai estar dando essa orientação. Podem entrar agora. Vanessa, fica aqui com a gente. Fala um pouco para a gente aí do que é tendência, né? Do que você tem de novidade aqui na loja para atender o público que está assistindo o programa da comunidade. Bom, boa tarde, gente. A tendência são os midis, os vestidos neoprene. Tem as estampas mais românticas, aquele vestido mais romântico. Isso é a tendência aqui na loja. Chegou muita novidade, esses vestidos estão fazendo o maior sucesso. Agora sim, funciona de segunda a domingo? Fala para a gente aí o horário de funcionamento. A loja é de segunda a sábado. De segunda a sexta é de nove às dezoito. E sábado, de nove às dezessete. Já está certo, fica aí o recado da Vanessa. Agora o Jean está ajudando já aí a Rayane. Daqui a pouco a gente vai sair daqui e nós vamos para o salão de beleza. Já começar aí esse trabalho de transformação. Olha, nós já saímos da loja, né? Nossa participante do quadro Agora Tô Chique já escolheu aí o look que ela vai usar nesse quadro de transformação. E nós estamos agora no Estúdio Gloss, como conhecido aqui, né? Do especialista João Paulo, né? O mestre da beleza, da maquiagem. Mestre da beleza, maquiador oficial da Vivian Moreira e de grandes estrelas daqui do nosso estado do Amazonas. Agora, Jean, você vai entregar a Rayane, então, nas mãos do João Paulo. É uma responsabilidade grande porque ela tem que sair daqui transformada. Uma responsabilidade grande, porém o João Paulo já está com a equipe já preparada para recebê-la, tá? Ele disse que ele vai deixá-la impecável. E aí daqui a pouquinho vocês vão ver essa grande transformação que tem muitas vezes que ele está esperando, viu? Então, João Paulo, pode chegar aí com a gente. Olha, esse é o João Paulo. O que você já deu uma olhada aqui? A princípio, uma prévia aí, o que vai ser feito aqui na Rayane? Bom, primeiro, o bom é que ela está disposta a mudar. Então, nós vamos fazer todas as mudanças necessárias no visual dela, tanto o rosto quanto o cabelo. Então, aguardem aí, Jean. Falou que ela vai fazer todo um processo, não é só cabelo e maquiagem não, né? Vocês vão tratar também da pele, vários parceiros aí envolvidos. Sim, sim. Os nossos parceiros, a doutora Cleice Abreu, vai fazer o pinning de diamante no rosto dela. Sobrancelhas Design Parque 10 vai fazer o design de sobrancelhas dela e depois eu entro com o cabelo. Nós vamos modificar a cor e a maquiagem. Então, tá certo. O resultado de tudo isso aí que o João Paulo e o Jean falaram aí é no palco do agora, não é isso, Jean? Sim, daqui a pouquinho vocês vão ver a grande transformação aí no palco. Com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila, que fez aí essa gentileza de fazer essa reportagem toda pra gente. O Jean, que acompanhou toda essa transformação da Rayane, que já está aqui. Daqui a pouco você vai ver a Rayane, linda, realmente. Eu quero chamar, convidar de novo a Vanessa e o João Paulo pra que acompanhem com a gente aqui, junto com a gente, a gente mostrar pra vocês que estão aí do outro lado a Rayane e como ela ficou linda. Olha a Rayane tá de costa, que a gente vai falar também do look dela, que também é lá da Antonellas. Ela vai já já aqui se revelar pra gente e o João Paulo vai dar mais detalhes aí de como é que ele escolheu o cabelo, como é que ele definiu a cor, toda a maquiagem aí. Se deu trabalho, se não deu, como foi. Explica pra gente. Então, foi meio difícil, né? A cor. Mas calma aí que não é ainda não. Primeiro a gente vai ver como é que ficou a Rayane. E a Rayane já tá aqui, linda, e eu vou pedir pra Rayane se virar. Se direcionar as câmeras. Olha isso, gente. Olha, lindíssima. Olha isso. Devagarzinho, Rayane, pra gente poder curtir. Devagar, isso. Que linda, viu? Lembrando que ela também teve o cuidado de escolher o look dela de hoje, viu, gente? Linda, Rayane. Agora vem pra cá, pro meu lado, Rayane. Pode ficar aqui do meu lado, tá? Se junte a equipe. Se junte aqui, é todo mundo. Ela tá linda, né, João Paulo? A gente viu aí que justamente esse glam que tu diz aí, a gente vê que o rosto dela tá um rosto iluminado. Olha ali pra aquela câmera ali. Isso. Olha aí, ó. Olha que maquiagem lindíssima. Pode falar, João Paulo. Então, a pele, né, a maquiagem, os cabelos, o tom do cabelo dela, nós modificamos bastante, fizemos uma reconstrução de cor e preservamos algumas mechas do que ela já tinha pra não danificar, pra não pororizar o cabelo. E depois, ela fez um peeling de cristal lá na doutora Cleice Abreu. Logo após isso, ela fez as sobrancelhas, design sobrancelhas e sobrancelhas design parque 10. E hoje, nós fizemos a maquiagem com os produtos da Dona Glam, que é uma loja lindíssima aqui de Manaus, que tá lançando sua linha de maquiagem. E ela ficou desse jeito, lindona. Onde é que fica o salão, João Paulo? O meu estúdio fica no Parque 10, na Rua da Igreja de Lourdes, número 1022. Se quiserem mais informações, também tem minhas redes sociais, arroba João Paulo Makeup e arroba Estúdio Góis AM. Vocês vão acompanhar sempre as melhores novidades, né? Ficou lindo, eu adoro essa adulação aqui, viu? Sim, nós modificamos o corte também. Eu amei, ficou ótimo, você arrasou. Ele realmente, quando ele me falou, Jean, eu vou me inspirar. Hoje é a última participação dele, tá, gente? Lembrando que o próximo quadro, nós vamos ter... Nós vamos ter... Aqui nessa câmera. Nós vamos ter a Amanda do Amazonas Shop, tá? Que vai estar nos acompanhando com a equipe, quero até mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo lá do Amanda do Amazonas Shop. A próxima transformação, ele disse, hoje vai ser um dia especial. Eu vou transformar, lacrar essa transformação. E transformou. E transformou. E Vanessa, o vestido dela também tá lindo aqui, né? Eu adoro o vestido floral assim. Foi ela que escolheu? Foi ela que escolheu. Valorizou o corpo dela, a silhueta. O midi abaixo do joelho é tendência. E ela escolheu perfeitamente, divino. Hoje ela tá com o vestido nude, né? Esse tom nude com rosas vermelhas, lindíssimo. Bem especial. A Vanessa, ela até me falou, Jean, eu tenho... Vai lá na frente de novo, por favor, Ayane. Toda minha coleção tem um toque muito romântico, muito bem especial. Minha coleção tá lindíssima e hoje ela tá lindíssima. Agora ela vai ser uma odontóloga daquelas assim, bem... Né, né, Ayane? Vai arrebentar, né? Eu quero ver quando tu voltar pra aula amanhã. Dá um close no brinco, amiga, pra gente te mostrar esse brinco lindíssimo. Próximo, eu quero agradecer a Make For You, que me cedeu esse brinco maravilhoso. Próximo, a moça da Make For You, a Luciana, ela até me pediu, através de João Paulo, vai mandar pra Márcia uns brincos lindíssimos. Lindíssimo. Eu adorei. Agora vem cá que eu vou conversar com a Ayane, né? Ayane, o que você achou de tudo isso? Eu simplesmente estou amando, né? Amei o resultado. O João Paulo me recebeu com o maior carinho. O Jean também. Estou amando. Você tá de aparelho, né? Tá usando seus conhecimentos, né, Ayane? Tá toda a família dela ligadinha no programa. Toda, toda a família ligada. Pode mandar um beijo. Pode segurar aqui o microfone e manda um beijo pra família toda, Anitta. Beijo pra minha família Soares e Figueiredo. Amo vocês. Amo? E tá todo mundo dando apoio? Tá. Olha, tá todo mundo dando apoio pra ela. E agora eu quero mostrar, eu quero que vocês peguem a imagem aí, por favor. Vou pedir. Pode segurar, não tem problema nenhum não, tá? Fica contigo. Não tem problema. Só não pode levar pra casa, mas pode ficar com ele. Vamos colocar a imagem dela aí do antes e depois. Vamos botar o antes. Olha ali. Olha ali pra câmera, ali pro meio. Olha só. Segura, segura. Olha só. Foi uma bela, uma transformação. Ela é linda, né? Eu já achei a Ayane, quando eu vi lá, já achei a Ayane linda. A Ayane é uma mulher, assim, que tem muita beleza pra ser valorizada, né, João Paulo? Então não foi muito difícil arrumar a Ayane, né? Não, não. Não só eu, quanto os outros profissionais acharam que ela tem uma pele muito bonita. Só precisava valorizar um pouco e harmonizar, né? Pele, cabelo. E lembrando que o João Paulo também já deu um toque especial pra que ela possa manter o cuidado do cabelo dela. Todos os profissionais deram kit, indicações. A partir de agora ela vai estar sempre linda. Ela tava com a raiz um pouquinho maior, né? Isso é por causa do estudo, é, Ayane? Muito tempo estudando e não tava conseguindo pintar essa raiz, era? É muito estudo e eu, porque eu também quase não... Não vai pro salão. Isso. Não ia? Não ia. Mas agora, com esse tom de cabelo, eu estou amando, vou cuidar mais, tratar. Gostou do resultado? Tô amando o resultado. E ela tinha vindo direto da faculdade, gente. Foi uma surpresa se ela lá disse, meu Deus, tô vindo direto da faculdade. Isso daí pra mim vai ser um presente. E hoje ela tá aqui mostrando pra vocês essa grande transformação. Linda. Linda. Ela ficou realmente linda. O vestido caiu super bem. Quase fiquei com esse vestido. Ainda bem que eu não fiquei. Ficou melhor em você, ficou muito melhor em você. E, Vanessa, esses e outros looks a gente encontra lá na Antonellas. Dá o endereço da Antonellas. Sim. A Antonellas, ela fica no Parque 10, na Rua Regos Barros, 244. Em frente ao posto A tem a antiga Pão de Mel. E também eu quero agradecer aos nossos parceiros, que além das clientes irem procurar o seu look e encontrarem, vocês podem sair perfeitas. Como os brincos da Cintia Biju e as maquiagens, que é do Estúdio Maisy. E também o cabelo, que você também pode estar ganhando nos sorteios que nós fazemos semanal, que é da Fence Hair e da Bela Maria Estúdio. Então aproveitem, meninas. Aproveita, gente. Olha. A Márcia, eu quero só lembrar aqui pra contar, que eu falei pra ela que eu ia contar ao vivo. A Manacapuru em peso tá ligada no programa, tá? Lembrando que a Márcia Simplício é ex-cirandeira Bela da Flumatizada. Gente, essa mulher, ela arrasava, ela dava um show. Hoje ela já é mãe de família, já tem os seus filhos. Olha essa mulher, gente, vocês precisam ver ela dançando. Arrasa. Ela arrasa. Ela arrasa. Ela arrasa. Ela arrasa. Ela arrasa. Ela arrasa. Foi, foi, durante muitos anos, a melhor cirandeira Bela de Manacapuru. E a melhor ciranda, que é a mais amada do Brasil, é a Flumatizada. É a Flumatizada. Ela é a Flumatizada. Ela é a Flumatizada. Ela é a Flumatizada, ela é a passadinha, né? É a cirrada do nosso presidente, do nosso diretor aqui, do Ivan. É a tua. Flumatizada. Uma nova vez pra Guerreiros Moura, também pra tradicional. Ótimo. Um grande beijo pra todo mundo de Manacapuru, que acompanha a TV em Tempo e acompanha aqui, recebe o sinal da TV em Tempo e acompanha a gente. Márcia, não esquece o beijo que a minha mãe tá assistindo. Manda o beijo pra tua mulher. A minha telespectadora acida, eu amo. Minha mãe Rejane, tá assistindo com a minha outra, eu tenho duas mães, tá? Minha mãe Rejane e minha mãe Leonilda. Uma mãe me botava de castigo e a outra me tirava. Gente, olha só. Mandar um beijo, elas são telespectadoras acida do programa. Eu só tinha uma mãe, ela só me botava de castigo e eu saía. E depois eu saia de novo de castigo. Mandar um beijão, beijão. Um beijo, Rejane. Um grande beijo, viu? Obrigada. Pera aí rapidinho, Vanessa. Me fala aqui dos outros dois looks que a gente tá recebendo aqui também. Que tá com a Gisele e com a Shai. A Gisele, ela está com uma calça disco, que é tendência. Você pode estar usando com uma blusinha maior. Ela define um pouco o corpo, mas é muito elegante. É diz essa calça? Não, é calça disco. É como se fosse... Ah, disco, eu entendi. Disco, devido a ela ter esse brilho acetilado. Isso. Caiu muito bem, eu amei. Quando eu vi esse look, eu falei, arrasou. Tá lindíssima. E essa faixa na cintura, assim, que mono, né? Deu um toque bem especial, né? Deu um toque especial, que ela já é linda e ficou mais linda ainda com essa... Eu até indico, toda mulher que for usar uma camisa soltinha com tecido esboaçante, põe uma marcação de um cinto neutro, combinando com a calça. Olha, ela tá na perfeição. Se eu fosse dar uma nota hoje pra ela, eu daria um 10. Eu também daria um 10, tá? E a Shai? E a Shai está com o macaquinho. Deixa eu soltar, porque eu acho lindo isso aqui, assim, olha. Só tá um pouquinho comprido, né? Com a manga flare, que também tá em alta. E pro nosso clima, ele é maravilhoso. Por mais que tenha essa manga comprida, ele é leve. Então fica bem estiloso. A manga flare ama a manga flare. A manga flare cai indica. Muitas das pessoas me perguntam, Eu não posso andar de dia com o vestido com a manga flare. Eu, na verdade, indico. Vai no shopping, vai fazer uma compra pra uma loja, é super indico. Eu não indico ir no centro, nem ir na Marechal, claro, né? Vem cá, deixa eu chamar rapidinho aqui. Vem cá, Carol, vem aqui. Porque lá na Antonellas também tem moda grávida. A Carol tá aqui, que tava toda arrumada. Olha aqui, deixa eu mostrar rapidinho aqui a Carol. Quer mandar beijo pra quem? Como é o nome da tua prima? Ah, Bia. Bia! Ela também tá com a roupa da Antonella. Ela é o bebezinho, tá? Tá todo mundo vestido de Antonella. O bebezinho também tá vestido de Antonella. Você tá vendo aí, olha, entendeu? Com esse vestido lindo, floral, na cor escura. Quem mais? Beijo pra tua mãe, né? Como é o nome da tua mãe? Certo. Dona Lúcia! Um grande beijo pra Dona Lúcia. Todo mundo fã. A Carol também tá lá na Antonellas. Se você quer também dicas de moda, a Carol também dá. Até ela ter o bebê, né? Tem que conseguir o bebê e vai usar de novo. Lembrando aqui, gente, que na próxima quinta-feira nós vamos estrear aqui um novo quadro. Então você fica ligadinho. Durante a semana a Márcia vai dar o telefone do WhatsApp pra que vocês possam mandar fotos, tá? Então assim, vai ser surpresa. Vamos ter uma nova equipe, novo programa. Então fica ligadinho. Em algum lugar da cidade nós vamos estar aí. Eu não tô sabendo disso, mas depois ele vai me dizer direitinho. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Rio. Obrigada, Vanessa. Obrigada, João Paulo. Eu que agradeço pelas duas participações desde a primeira. E queria mandar um abraço pra todo mundo que me acompanha nas redes sociais. Aos meus fã-clubes, aos meus seguidores, aos meus amigos. Olha a razão, gente. Aos meus amigos influenciadores. Um beijo pra todo mundo. Eu agradeço o carinho de todo mundo comigo. O pessoal do Twitter, do Instagram, do Facebook. Eu só tenho a agradecer muito mais e eu quero dar muito mais pra vocês. Muito obrigado. Show! A gente que agradece a sua participação e que agradecemos também essa incrível audiência. Olha só, a Rá Toma aqui já bem íntimo. 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 A gente vai com o intervalo rapidamente. Você continua vendo os looks aqui. Vem pra cá. Isso. Entenda o sinal. Entenda o sinal. E daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais programa da comunidade. Fica ligado. Beijo. 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 Beijo.